Sejam muito bem-vindos ao canal do Junior Rosas do Deserto. Estou aqui com uma vagem de rosas do deserto. Para quem é iniciante e não conhece, as vagens contêm as sementes. Aqui estão as sementes de rosas do deserto. Essa aqui é uma redinha que a gente utiliza para que as sementes não saiam voando. Como assim, Leandro, não saiam voando? É assim, pessoal. A semente da rosa do deserto vem com esses pelinhos. Estou até aqui com uma vasilha cheia de pelinhos que estou tirando. Aqui a gente vai colhendo. A gente abre aqui a vagem. E cada vez que ela está mais madura, ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e as sementes saem voando. Tá? Então, olha o tamanho dessa semente, pessoal. Essas pelinhos aqui, né, são justamente para ela sair voando mesmo. Literalmente. Por quê? Porque na perfeição de Deus, né, na natureza, essa planta, as sementes saem voando para nascer, cair na terra em outro lugar e nascer novas rosas do deserto, né? Essa aqui é uma vagem de arábico, né? E as sementes, ó, bem fresquinhas e grandes, né? Grandes, saudáveis. Olha só, né? Então, a gente está aqui colhendo, tá? Estou aqui mostrando para vocês. Então, por isso que é tão importante a gente colocar a redinha, né? Se você não coloca a redinha e não vê que a planta, que a vagem se rachou, né? Vamos lá para as dúvidas. Quando é que a gente colhe, Leandro? A gente colhe assim que essa vagem racha. A vagem rachou, já pode colher, tá? Não sei se vocês têm, já viram feijão. Feijão do mesmo jeito, né? Quando a vagem do feijão se racha, a gente já pode colher. Então, aqui da mesma maneira, né? Quando a vagem se racha, a gente já pode colher nossas sementinhas, tá? E aí a gente vai tirando as sementinhas e vai colocando aqui. Leandro, e quando é que eu posso plantar? A gente pode plantar imediatamente, se você quiser, tá? Imediatamente. Agora, se você for guardar, guardar, aí você primeiro precisa deixar secando. Como assim, Leandro? Ó, aqui eu boto elas em cima de um papelzinho, tá? Para elas secarem melhor e deixo na sombra, deixo na sombra durante dois ou três dias, na sombra, tá? Até ela ficar bem sequinha, ficar boa para a gente guardar. Por quê? Quando a gente colhe as sementes, assim que a gente colhe, a semente ela está um pouco úmida. E se a gente guardar com essa umidade, o que é que vai aparecer? Vai aparecer os fungos, vai aparecer o mofo, né? Vai mofar as sementes. E aí não vai mais prestar, tá bom? Então, a gente tem que deixar secando primeiro, uns dois ou três dias, para depois plantar, tá? Essa é a maneira mais, para depois guardar, na verdade. Mas se você for plantar, já pode plantar direto aqui, pegar essa semente aqui, que a gente acabou de colher e plantar. A gente pode plantar direto no substrato ou na estufazinha caseira, que a gente tem aqui vários vídeos. É só você colocar germinação, Leandro Júnior, que você vai ver as maneiras mais fáceis, né? E mais corretas de se plantar uma semente de rosa do deserto, tá? Uma semente de rosa do deserto. Aqui, ó. Assim que rachou, a gente colheu. Mas se a gente deixar para colher só depois de um tempo que ela se rachou, aí vocês vão ver que esses pelinhos estão bem espalhados assim, prontinhos para voar, né? Prontinhos para voar. Então, é importante a redinha que a gente utiliza. Ela não atrapalha no crescimento da vagem, porque ela é bem, bem, ela estica bem, certo? Ela é somente para que não, as sementes não saiam voando. Então, quem quiser redinha, a gente tem redinha para vender, tá? É só 50 centavos. Quase de graça, mas 50 centavos uma redinha dessa que a gente vende. E também as sementes. Essas sementes aqui são de arábico. Agora, no mês de novembro, a gente vai estar fazendo uma Black Friday, né? A partir do dia 15, as sementes vão estar com um desconto bem legal aí para vocês. A gente vai estar divulgando tanto no Instagram como aqui no YouTube, tá bom? Então, as sementes de arábico, que são essas grandonas aqui, né? Elas custavam 4 reais. Só que na Black Friday, elas vão para 2,50, tá? A partir do dia 15. Ou, quem já vê aí, chega lendo, pode adiantar a Black Friday para mim. Então, a gente vai fazer a 2,50 uma semente dessa. Olha só, qualidade, né? Então, pessoal, entre em contato aí, tá? E a gente tem vários tipos de sementes. A gente tem arábico, a gente tem também a Nova Tanzânia. A gente tem arábico Black. A gente tem mix colorido. A gente tem sementes da negra. A gente está com sementes da branca. A gente está com semente da roxa. A gente está com isso do cruzamento entre roxas. Cruzamento entre brancas e cruzamento entre negras, tá? Para que fique claro. Também tem aulas aqui sobre genética. Para que isso fique bem explicado para vocês. Quando eu falo assim, é semente roxa, semente negra, semente amarela, semente branca, esse tipo de coisa. Tem também as mix, mix coloridas e tem bem as mix coloridas de matrizes dobradas, tá? Então, tem tudo isso aí para vocês. E espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula, né? Ensinando a vocês como guardar a semente. Leandro, daí depois que eu fiz aqui, coloquei a semente. A semente está bem sequinha. Como é que eu guardo? Aí você vai colocar... Enrola nesse mesmo papelzinho, né? A toalha e depois enrola no papel alumínio, tá? E coloca dentro da geladeira, na porta da geladeira. Que aí ela fica lá por pelo menos uns seis meses sem problema. De atrapalhar a taxa de germinação, tá? Então é isso. Nesse momento quero só agradecer a Deus. Agradecer a todos aí que se seguem no canal Leandro Junior Rosas do Deserto. Tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus na santa paz. Esse é o canal Leandro Junior Rosas do Deserto. Um abraço.